Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área. Nesse vídeo eu vou gravar a reação de dois clipes do MC Hariel, que é Torcicolo e É o Poder. Esses dois clipes aí, né, encerram aquela continuidade de vídeos que o Hariel vem fazendo de cinco clipes, né? Um completando o outro, né? Lembrando que eu gravei a reação do Avisa que é o Funk, depois eu gravei do Trovão Azul e depois eu gravei de Maçã Verde. Se você não viu, procura aí no canal que tá tudo postado por aí, beleza? Vamos lá, sem muita enrolação, porque são dois clipes nesse vídeo. Vamos lá, Torcicolo, fone de 10 conto no ouvido, play. Nos episódios anteriores... Ah, é aquele mano que brigou no baile... Que tentou chegar nas meninas no Maçã Verde também. Puta, aquele mano ali é maior encrenteiro, né, mano? Olha o mano aí, o encrenteiro doidão. Não vai pra luta não pra ver, meu querido. Uma porra reta, hein, mano? O mano encontrou ele ali na rua, jogado, alcoolizado. Ajudou o mano, pá. Que beat é esse, hein, DJ Pedro? Jogou uma aguinha, acordou o mano. Porra! Mano, é folgado, né? Um crenteiro. Aquele vendedor ambulante, né? Que apareceu no... Uma vida que é o funk. Acho que é ele. Ih, é um encrenteiro aí. Uou! Mas vai na luta não pra ver... Não vai na luta não pra ver... De tanto olhar pro lado, ele até tá de tosse e colo. De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo. Não vai na luta não pra ver... Vai, não vai na luta não pra ver... Não vai na luta não pra ver... Não vai na luta não pra ver... Porra, mano! Que bicho encrenqueiro, mano! E tem uns manos desse jeito na realidade, mano! Que beat é esse, hein? Já deu certo, hein, DJ Pedro? Monstro! Vamos ver o que esse mano vai aprontar agora. Continua. Show do Hariel, o poder. Vamos lá. Tá aí, né? Provavelmente vai continuar aqui no próximo clipe que nós vamos assistir. Mais uma vez. Confesso que me desliguei alguns momentos da letra. Porque eu tava prestando atenção ali no clipe, né, mano? Mas enfim, papo retíssimo do Hariel aqui, né, mano? Não tem nem o que a gente falar. Mensagem alta e clara, né, mano? De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicolo, né? De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo. É, mano, infelizmente tá cheio de gente assim. Tem gente que só tá aqui de lado, ó, mano. Só olhando as conquistas dos outros. Só olhando. Ele não faz nada pra ter a conquista dele. Mas só fica aqui, ó. Já tá dando torcicolo. Só de ficar olhando as conquistas dos outros. Ele não conquistou nada. Mas só tá aqui, né, mano? E também tem aquele, né, de tanto olhar pro céu e esperar cair no colo. Também. Tá cheio de gente que só fica olhando pro céu. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Eu quero conquistar. Eu quero isso na minha vida. Mas só fica olhando pro céu. Não dá um passo, né? Não faz a sua parte, né? Se você não dá o seu passo, se você não fazer a sua parte, Deus não vai te ajudar. Né, mano? Desde criança, desde criança, minha mãe fala comigo. Ele é, meu filho, Deus diz. Faça da sua parte que eu lhe ajudarei. Mano, desde criança, minha mãe me fala isso, né, mano? Você ficar esperando cair no colo aí não vai, né? Aí vai dar, né, realmente torcicolo, né? Olhando as conquistas dos outros. Olhando pra cima. Esperando cair do céu. Como diz o Hariel, não vai pra luta não pra ver, mano. Não vai pra luta não. Não vai correr atrás não. Não vai estudar não pra você ver. Não vai se qualificar. Não vai tentar melhorar naquilo que você quer fazer na sua vida não. Pra você ver se você chega. Aí vai dar essa torcicolo aí, né, mano? Olhando pro lado e olhando pra cima. Mano, já falei demais, né? Tem outro clipe aqui pra gente assistir. Vamos lá? MC Hariel é o poder. Meu fone novamente no ouvido. Play. Os episódios anteriores. Vamos lá. Ele vai colar no baile lá do Hariel, né? Será que vai aprontar aí? É, mano. Os convidados entrando. Opa. Já foi barrado. Opa. 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 Corre com nós ou corre da gente. Se a minha vitória te faz descontente. É o poder. Corre com nós ou você corre da gente. Vai segurando ou tá pancada. Se a minha vitória te faz descontente. É o poder. Corre com nós ou você corre da gente. Hoje vai lá pra escolher. Tá limbrado quantos bicos. Hoje tá bom pra viver. Tem o SUV. Tem o normal esportivo. Hoje até tem um baile. Vou com a preta a mil graus. Mas hoje eu lembro que estamos tentando. Que o tempo já devia ser mais normal. Hoje tá ruim pra entender. Pra quem não gosta de nós. Hoje eu vou de conhaquê. Hoje tá rouca minha voz mais em prol. Só vai ter espaço na sombra quem ripou no sol. Quer uma vinda de BM ou tá de EPSOL. Ilusão de ótica ela joga na mira o anzol. Vai tirando umas férias no mar espanhol. Então vai segurando ou tá pancada. Se a minha vitória te faz descontente. É o poder. Corre com nós ou você corre da gente. Vai segurando ou tá pancada. Se a minha vitória te faz descontente. O Resson ficou brabo também, mano. Corre com nós ou você corre da gente. Então vai segurando ou tá pancada. Se a minha vitória te faz descontente. É o poder que é o... É o poder que é um... Um Pereira é chapa que é. Então vai segurando ou tá pancada. Se a minha vitória te faz descontente. É o poder. Fala quem é o poder. Fala quem é o poder. Raridade é o bicho. Rariel é diferenciado mesmo, né, mano? Pensei que o mano ia aprontar aí no clipe do Rariel. No show do Rariel. Não aprontou não aquele mano. Tá aí, né? Desde o começo do ano, a gente tramou o aviso aqui ao funk com muito carinho, com muito cuidado. Pra chegar pra vocês de uma maneira simples de entender. Por mais que a nossa ideia fosse complexa. E a caminhada é o seguinte. São vários mundos dentro de um mundo. E a nossa reflexão foi tentar fazer vocês enxergar. Como que a gente vê o mundo? Como que a gente vive o mesmo mundo que vocês? Pra que vocês, quando for ter um julgamento, através de qualquer funkeiro, não só do Rariel, entendam um pouco mais sobre o assunto. Então avisa que o funk, ele mostra histórias de várias pessoas que não estão ligadas diretamente no funk. Eu falei isso? Fazer um funk ser o que é dia a dia. São os consumidores. São você aí, ó, que tá assistindo esse vídeo. Você que trabalha aí a semana inteira. Você que se esforça pra curtir um baile. Sem saber, você ajuda um movimento gigante. Ajuda diversas famílias. E parece que é papo de demagogia, mas não é não. É a realidade de um mapa de gente que só tomou não e agora tá escutando sim. Então a gente vai saber, diferenciar certinho o que é e o que não é. Avisar que é o funk. Estamos chegando. E vai ser difícil de parar. Tamo junto, rapaziada. Mano, tá aí, né? MC Hariel é o poder, né? Mano, gostei muito desse som, viu? Uma dessa sequência aí dos três clipes, né? Essa daqui eu acho que foi uma das que eu mais gostei, né? Depois de Avisar que é o funk, é o poder. Por sinal, a primeira e a última, né? Há dois meses atrás eu gravei a reação do clipe Avisar que é o funk, né? Que foi o primeiro clipe desse projeto de cinco clipes aí do MC Hariel. Mano, e o que eu falei no final da reação do Avisar que é o funk, mano, foi algo muito parecido com essa ideia que o Hariel deu pra nós aqui no final do vídeo. Eu acho que eu peguei a visão. Eu vou deixar até um trechinho aqui do que eu falei naquele vídeo há dois meses atrás. E quando o Hariel diz, né? Avisa que é o funk e ele mostra essas pessoas como um no funk, ele tá dizendo que o funk não é só os MCs, só os DJs, só as grandes produtoras, né? Só a rapaziada que tá ali profissionalmente no funk, né, mano? O funk somos todos nós. É eles que trabalham profissionalmente, né? Pra gerar um entretenimento pra nós e pra nós que estamos curtindo a parada, né, mano? Então, o funk somos todos nós. O funk é eu e você. Nós que curtimos o funk. Nós que somos funkeiro, né? Avisa que é o funk. Avisa que nós somos o funk também. Me fez até lembrar aquela música que eu acho que é do MC Talibã, né, mano? Sabadão desse, uma lua dessa. Todos os caminhos nos levam à favela, né, mano? Pra esquecer o estresse que a semana teve, né, mano? Então, tem muita gente que tá indo pro baile pra esquecer o estresse, pra aliviar o estresse da semana. São pessoas do bem. Pessoas trabalhadoras. Pessoas que correm atrás dos seus sonhos, mas que curtem o baile funk. Porque tem muita gente ainda que acha que ser funkeiro é sinônimo de não trabalhar, sinônimo de vagabundagem, sinônimo de um monte de coisa ruim. Não, não, mano. Tá cheio de gente do bem trabalhando e curtindo seu funk à noite, beleza? Como já dizia Bob Ruhm lá nos anos 90, né, no início do Funk Brasil, quando ele dizia, né, ele era funkeiro, mas era pai de família. Tem muito funkeiro que é pai de família. E eu sou um desses, beleza? Então tá aí, né, mano? E eu já falei demais. Que Deus abençoe o MC Hariel. Que menino talentoso, né, mano? Vida longa o MC Hariel na cena do funk. Que Deus abençoe todos os envolvidos nesse projeto. Me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Estamos juntos. Um abraço. É nóis. É nóis.